Educação para a sustentabilidade Está aí mais um daqueles conceitos que todo mundo adora professar, mas que ninguém tem coragem de colocar verdadeiramente em prática. Só que a importância desse tema não permite que ele seja apenas mais um conteúdo de sala de aula. Porque a escola que se preocupa em mobilizar competências compreende que é preciso trabalhar sempre, sempre, para transformar conhecimento em atitude. Legenda por Sônia Ruberti 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.